E aí, pessoal, ordepe zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma partidinha de MC5. Depois de algum tempo sem postar, o pessoal já estava biruta das ideias e o pessoal já estava na bestinência. Dorgas, 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 preciso de gameplay de MC5. Então, toma aí para você aliviar sua bestinência, seu vício no crack. E assim, galera, eu estou gravando bastante gameplays e tal, mas nem todas estão saindo do jeito que eu quero. Primeiro, tem umas que são decepcionantes, né? Eu faço uma frag horrivelmente ruim, porque às vezes tem muito LGR, muito granadeiro na partida. E acaba, meu, muito lag, você mais morre do que mata. Fica aquela partida sem graça, você mata um, morre em um, mata um, morre em um, mata um, morre em um. E é mó fila da putice, né, galera? E também entendi que você não está bem para gravar, é foda, é foda, simplesmente é foda. E ultimamente eu estou buscando muitos jogos novos para experimentar, não só no segmento FPS, no geral. No mundo Android no geral. Recentemente aí eu fiz a aquisição aí de um Moto X, segunda geração, muito potente, por sinal. E, meu, eu estou testando vários jogos aí, fazendo vários experimentos. Eu não vou estar, de antemão eu já digo que eu não vou estar trazendo MC5 nele, porque eu fui jogar MC5. Cara, acredite se quiser, eu sou ruim demais jogando no celular. Toda minha vida eu jogo FPS no tablet, tela grande, botão grande. Minha mão já é gigante, entendeu? Só minha mão já ocupa metade de um tablet. Imagina de um smartphone. Então, imagina essa mão de brutamonte, de bater concreto, segurando um celular e precisar ter a precisão, assim, o dinamismo de um FPS. Não dá certo. Eu instalei MC5, Critical Ops, tal. Eu não consegui jogar nenhum, cara. Então, gameplay, realmente eu tenho que trazer no tablet, porque eu descobri que eu não sei jogar em celular. E eu vou passar a respeitar quem joga no celular, porque, porra, é muito difícil. Ou você tem uma mão muito pequena, ou você realmente é bom pra caralho. Eu não sou nenhum dos dois, então eu só consigo jogar no tablet. Essa gameplay está sendo feita no tablet, não esperem gameplay no celular. E, assim, como eu disse, não vai deixar de ter MC5 aqui no canal. Na medida do possível, sempre haverá. Que nem eu falei, eu gravo muitas gameplays, mas nenhuma sai satisfatória. Que nem eu gravei uma que saiu, pô, bacaninha, tal. Quando eu fui ver, não gravou o áudio. Aí não tem como você jogar de novo, né? A partida já foi. Então, às vezes tem esses probleminhas e tal. Mas fica tranquilo, que você ainda vai ter gameplay de MC5, dicas e etc. Eu tô procurando aumentar o acervo do canal. Então, por isso que eu tô trazendo outras gameplays, outros jogos e tal. Pra aumentar o acervo, galera. Mas vocês têm que entender que existe o plano B e o plano principal. O plano principal do canal sempre foi MC5. Desde que o MC5, né? Deu aquela... Deu aquela bela upada no meu canal. Então, assim. Se você tava na abstinência de trazer uma... De ver uma gameplay que nem eu de MC5, cara. Lasca aquele like maroto pra fortalecer essa parada. Porque senão eu vou deixar um mês vocês sem gameplay. Vocês que sabem. Ou eu bato sem like aí, ou nada feito. No mais é isso, galera. Vou deixar a gameplay rolar. E se você não é inscrito, se inscreva. Valeu. Tamo junto. Valeu. Fui. Falou. Valeu. 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 Eu já falei valeu. Então valeu. É nóis. Fui. Piu. Bomber deploiado. Enemyser. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.